Tudo bem pessoal? Sejam bem-vindos a mais um podcast com a minha opinião e minha nota no final do vídeo. E hoje vamos falar do filme Black Widow XXX, An Axel Brown Parody. Em bom português, Viúva Negra, uma paródia de Axel Brown. O novo filme do mestre das paródias eróticas que volta pegando carona no novo filme de herói da Disney barra Marvel. Black Widow XXX coincidiu com a chegada do filme da Marvel nos cinemas. Uma paródia de luz vermelha que a estrela Scarlett Johansson não faz. Mas não tem problema, pode deixar que o roteirista e diretor italiano Axel Brown, especializado na criação do gênero paródia erótica, dê um jeito nisso. Aqui o papel principal de Natasha Romanoff, também conhecida como Viúva Negra, é interpretada pela ruiva Lacey Lennon. Scarlett já havia se expressado sobre as representações sexualizadas da personagem dos quadrinhos. Tanto que Axel diz que sempre a achou inadequada para interpretar a Viúva Negra. Já que a Natasha, desenhada por Ginny Collan, que um dia ele sonhou ver ao vivo, era aristocrática, conflituosa, dura e acima de tudo uma mulher sexual que não mostra arrependimento. Características essas que foram completamente perdidas. O traje foi idealizado para os verdadeiros fãs de quadrinhos, que não tiveram o prazer de vê-lo nos filmes. Ele está longe de ser apenas uma fantasia. O traje foi projetado para ser moderno e cinematográfico. Mas ainda enraizado nas representações clássicas de quadrinhos da personagem, levando a fidelidade do material fonte de super-heróis para o próximo nível. A revelação do traje do Taskmaster, ou treinador, causou alvoroço nas redes sociais e acumulou quase 8 mil curtidas. Axel é um diretor que realmente entende o que os fãs precisam e o que desejam. O filme abre com uma mulher em um galpão, amarrada a uma cadeira e encapuzada. Um homem fumando charuto e falando uma língua desconhecida, nos revela que a ruiva mordaçada e de óculos por baixo do capuz é Natasha, que acha estar em uma escape room. Eles sabem quem ela é e dizem estar atrás de uma combinação de códigos. Porém, ela nega tudo e diz ser uma professora de escola chamada Nancy, até receber uma ligação de Nicholas, que diz estar esperando-a para sua festa de aniversário. Ela para de graça, escapa e se levanta vestindo o icônico uniforme da heroína nas HQs. Ela desce a porrada no russo e em seu capanga e fala que é melhor eles terem uma grande surpresa para ela, já que ferraram com sua festa de aniversário. O que leva para uma cena de sexo a três. O traje conta com uma abertura na parte de baixo e nos seios, para que a atriz possa usá-lo durante as cenas de sexo. Após a finalização, quando ela está prestes a atirar nos dois, ela é interrompida por outra viúva negra, Yelena Belouva. Treinada para matá-la e substituí-la, feita pela linda Yelena Koshka, que aparece para convocá-la para outra missão. Ao se dirigirem para a casa de Yelena, Natasha pede para fazer uma parada antes, em uma ex-amiga de Yelena e ex-viúva que escapou e se transformou em uma dominatrix chamada Petra, feita pela trans Casey Kisses. Ela pede sua ajuda e promete a Petra que entregará Yelena para ela fazer o que quiser após terminarem a missão. Mas antes, ela tem um presentinho de aniversário para Natasha desenbrulhar. O visual e o cabelo encaracolado de Petra lembra o visual do personagem Frankenfurter, do clássico Rock Horror Picture Show de 1975. Ao final, Petra adverte sobre o perigo que Yelena representa. Ao chegarem à casa, ou melhor, à mansão de Yelena, Natasha fica indignada e diz que vai pedir um aumento a Nick Fury. Ela então pede mais informações sobre a nova missão. O plano não faz muito sentido, assim como o paradoxo temporal de Vingadores Ultimato. Mas, porém, Yelena diz ter planos para aquela noite. E então, temos a chegada de Deadpool, carregando um consolo. Ao ver Natasha, ele a chama de Jean Grey. A mesma fica sem entender, mas Yelena explica que ele a chamou assim porque foi o papel que ela interpretou em Capitã Marvel de 2019. Outra paródia do diretor. E temos aqui uma hilária quebra da quarta parede, em que Deadpool pergunta para o diretor. Sério, Exo, estamos reciclando talentos? O que vem a seguir? Vão trazer a Capitã Marvel porque gastaram muito com o uniforme? E várias outras piadas com outras paródias do diretor se seguem. Como quando a viúva se pergunta como que a Capitã Marvel conseguiu ganhar um filme solo antes dela. O trio entra no jatinho particular da viúva e se dirigem ao galpão onde tudo começou. Lá, eles encontram a Joia da Alma e o Treinador, o vilão com reflexos fotográficos e que é confundido por Deadpool com o motoqueiro fantasma. Para testá-lo, ele o desafia a ferrar com as duas maravilhosas Marvettes, replicando seu estilo. Helena Koshka tem uma aparência de supermodelo, além do sensual sotaque russo. A dinâmica e as rixas entre ela e Lace são muito engraçadas e os fãs elogiaram o visual clássico em quadrinhos do vilão, completo com a máscara de caveira e sotaque do Brooklyn. Sua protagonista, Lace Lennon, é uma geek hardcore de quadrinhos. E como fã das HQs da Viúva Negra, ela fez questão de entregar um aspecto muito importante da personagem que a Marvel religiosamente deixa de fora. A sensualidade e o apelo sexual, expandindo o conteúdo original, dando aos fãs a Natasha que eles merecem. Viúva Negra, a paródia, é quase impecável. O figurino, os efeitos, a ambientação, os diálogos afiados e cheios de referências, são uma aula para os fãs de quadrinhos. Porém, podia ter uma ou duas ceninhas a mais. A cena final podia ser no estilo troca de irmã. Falando nisso, o longa termina com a aparição de Matt Murdock e Natasha desesperada dizendo que aquilo não é o que parece. Isso porque o Demolidor costumava namorar a Viúva Negra nos quadrinhos. Seria legal ter visto uma cena com os dois, quem sabe numa continuação. E é por conta de tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo, que minha nota para o filme é 8 de 10. A maioria dos filmes de Axel Brown tem uma diversidade de personagens. E isso foi algo que senti falta aqui. E é isso meus caros drugs. Se já viu ou vai ver o filme, comente o que achou. Se gostou, deixe seu ultra like. Se não, deslike. Se inscreva no canal para apoiar se você ainda não é inscrito. E até o próximo podcast.